Se liga na lambança que o goleiro Cleiton do Bragantino fez. Detalhe, por causa desse gol o jogo terminou empatado e o Bragantino foi eliminado do Paulistão. Cleiton faz o movimento na frente do Mezenga. Cleiton acabou fazendo a besteira. A bola sobrou, tem a chance e bateu o Lucas Tocantins! Gol do Netuno do Aguasanta! Bola recuada para o goleiro Cleiton! Lambança, lambança, lambança do Cleiton!